Fala aí, rapaziada! Uhul! Começar nossa aulinha aqui. Já é? Já é azada, já é azada. Vamos falar de múltiplos e divisores. Vou começar pelos múltiplos, tá? Eu costumo, eu costumo falar que os múltiplos são os números que estão na tabuada. Então, todos os números da tabuada, eles são múltiplos de um determinado. Por exemplo, os múltiplos de 3. Vamos começar a escrever? 3 vezes 1 dá 3. Então, esse resultado aqui, tá vendo? Que a gente encontrou? Eles são os múltiplos. Os resultados que aparecem aqui vão ser os seus múltiplos. Então, a gente está aprendendo que são múltiplos e divisores. Todos os resultados que aparecem aqui na tabuada vão ser os múltiplos. 3 vezes 2 é igual a 6. 6 é múltiplo de quem? 3. Viu? Como é fácil? 3 vezes 3 é igual a 9. Ah! Então, 9 é múltiplo de 3. É, é. Aqui, 3 vezes 4 é igual a 12. 12 é múltiplo de 4. Isso mesmo. Isso aqui, a gente se repete até o número que a gente quiser. Então, eu vou botar 3 vezes K, que é uma variável, né? E 3 vezes K vai ser 3K. Então, essa é a representação de todos os múltiplos de 3, por exemplo. Você consegue fazer isso com os outros números, tá? Então, aqui, ó. 5 vezes 1 é 5. Tá na tabuada de 5? Esse resultado é o seu múltiplo. Esse resultado é o seu múltiplo. Então, múltiplo. 5 vezes 2 é igual a... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 10. 5 vezes 3 é igual a 15. Aí, você pode repetir isso até a letra que você quiser. Então, eu vou fazer aqui. 5 vezes K. 5 vezes qualquer número dá 5K. Isso vai ser o múltiplo de 5. Então, aqui encontramos um possível múltiplo de 5. Eu acho que múltiplo é bem simples. É o resultado de uma multiplicação. O 10. Não é o resultado de uma multiplicação por 5. Então, o 10 é múltiplo de 5. O 15. Não é o resultado de uma multiplicação por 5. É múltiplo de 5. E, professor? O 15 também é o resultado de uma multiplicação por 3. Então, o 15 é múltiplo de 5 e múltiplo de 3. Viu como é fácil? Então, ele é o resultado da multiplicação por 5 e o resultado da multiplicação por 3. Então, ele é múltiplo dos dois. E divisores? Os divisores, os múltiplos, são os números que estão desse ladinho. Os divisores vão ser os números que vão estar desse ladinho. Vamos ver? Aqui, olha. Esses são os seus divisores. Viu? Como é fácil? Divisores do 5. 1 e 5. Divisores do 10. 5 e 2. Opa! Mas 5 vezes 2 tem o resultado, que é 10. Então, você tem 2, 5, 10. E você tem um divisor de qualquer outro número, que é o seu algarismo neutro. Você aprendeu aí na aulinha de multiplicação. Para multiplicação e para divisão, o 1 é o seu termo neutro. Então, o 1 é o termo neutro. Se ele é o termo neutro, ele vai ser divisor de todos os números. Se o 1 é o termo neutro, ele é o divisor universal. Divisor de todos. Eu vou estar de todos os números, para ficar mais fácil. De todos os números. Mas é o divisor universal, tá? E ele também, todos os números vão ser múltiplos de 1, tá? Porque 1 vezes alguma coisa é a própria coisa. Então, aqui para achar os divisores de 10, por exemplo, eu já tenho aqui o 5 vezes 2. O 2 é divisor, porque o 2 dividiu 10. O 5 é divisor, porque o 5 dividiu 10. O 1, porque ele é o divisor de todos os números, ele é o seu divisor universal, o 1. Então, o 1 também. Então, você tem o 2, o 5, o 1. E o resultado de 5 vezes 2, que deu 10. Você pode fazer a mesma coisa com 3, com 15. O 15, ele tem o 3, ele tem o 5, ele tem o 1, e ele tem 5 vezes 3, que é 15. Os divisores são todos os números que podem dividir o seu resultado. E o múltiplo é o resultado da tabuada, é o resultado de uma multiplicação. Espero que tenha ficado simples, isso funciona aqui por 3, porque esse conceito é bem importante e eu acho que é bem facinho. Saber o que é múltiplo e saber o que é divisor. Então, aqui, por exemplo, 3 vezes 1, o 3 é múltiplo de 3. Quem são os divisores de 3? 1 e 3. Viu como é fácil? Aqui, 3 vezes 2 dá 6. Então, quem são os divisores de 6? Ah, 2, 3. 2 vezes 3, que dá 6. E o 1, que é o universal. Então, você tem aqui 2, 3, 6 e 1. Tem 4 divisores, viu? Como a gente descobriu com facilidade. Só olhando para quem eram os seus múltiplos e seus divisores, que a gente vai falar agora o nome desses números, que são primos. Então, a gente olhou para os múltiplos e para os seus divisores, primos. E conseguimos achar o número de divisores. Então, agora, a gente vai falar o que são números primos. Esclarecido aqui o que é múltiplo e divisor. Isso aqui é muito importante, tá? Então, muito importante. Muito importante nessa parte do... Fala aí, galera. Tranquilão, tranquilasso. Estive sempre aqui na área. Bora lá. Aqui, ó. Para que você saiba o que é o número primo e para que a gente possa continuar com a nossa matéria, vamos falar sobre o que é o número primo. Obviamente, obviamente. A gente tem duas definições, tá? Uma para os números primos naturais e uma para os números primos inteiros. São definições... Isso se completam. Por quê? São definições praticamente idênticas que se completam, tá bom? Os naturais. Ele só é divisível por um e por ele mesmo. O número primo natural ele é divisível por um e por ele mesmo. O número primo inteiro é divisível por mais ou menos um e mais ou menos ele mesmo. Por quê? Porque o inteiro, ele engloba os positivos e os negativos. E os naturais, ele só engloba os números positivos. Então, já falamos sobre os números primos. Na verdade, os números primos inteiros. Eu botei alguns exemplos aqui. O 2, o 3, o 5, o 7, mas você pode ter aqui números negativos também. Mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, e mais ou menos 7. Porque pode ser tanto os positivos quanto os negativos. todo número não primo, todo número que não é primo, a gente chama de número composto. É uma nomenclatura, tá? Então, essa nomenclatura costuma cair na sua provinha do colégio naval. Então, da CN, você dá uma olhada lá que ele vira e mexe, tem uma opção que ele fala um número é composto, um número é primo. Para você falar se é verdadeiro ou falso, então, como você vai saber se o número é composto? Se o número não for, primo. Por exemplo, o número 4. O número 4, ele é divisível por 2, então, ele não é primo. Se ele não é primo, ele é composto. O número 6, é divisível por 2 e por 3, então, ele não é primo, ele é composto. O 8, divide por 2, o 9, o 10, o 15, ah, professor, pulou o 12, não tem problema. Aqui, esses são exemplos dos nossos números compostos. Então, todo número que não for primo, ele será composto. Eu botei uma observação aqui legal, você viu que nos números compostos a gente botou vários números pares? Então, essa observação aqui é muito importante. O 2 é o único primo par. Então, o único número primo que é par é o 2. Qualquer outro número primo não vai ser par. Então, todos os números primos vão ser compostos, retirando o número 2. O 2 é o único primo par, é o único par primo, é o único primo par, é o único par primo. Por quê? Todos os outros números, eles podem ser escritos no formato, qual formato? 2 vezes N. Esse é o formato de todos os números pares. Então, esse é o formato do número par. Como esse é o formato do número par, a gente também viu que isso aqui pode significar múltiplo, né? Múltiplo, no caso de 2. Tranquilo? e existem infinitos números primos. Ah, o número primo acaba quando, professor? Tem aluno que pergunta, né? Tem aluno que pergunta. Não, os números primos não acabam, os números primos são infinitos. Tranquilo? Suavidade, suavizera? Perfeito, amada, perfeito. Vamos lá para a próxima parte que é para falar dos primos entre si. Depois disso, vocês vão verificar como identificar se um número é primo ou não. Vocês vão aprender a identificar se um número é ou não é primo. Números primos entre si são números cujo único divisor em comum é o 1. Se você pegar dois números primos, o 7 e o 11, 7 e 11, eles são primos. Então, o único divisor em comum deles é o 1. Então, eles já são primos entre si também. Isso aqui é redundante, tá? Você não precisa ficar fazendo isso porque se eles forem primos, eles vão ser primos entre si. Se você tem um número primo e dois números primos, eles automaticamente são primos entre si. Isso aqui é redundância. Os números primos entre si são muito utilizados quando a gente fala de números como o 15 e o 8. O 8 e o 15, eles não têm nenhum divisor em comum. você pode verificar isso fazendo daquele jeitinho. O 8 é 2 vezes 2 vezes 2 ou 2 vezes 4 e o 15 é 3 nossa, 3 vezes 5. Então, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2 e o 15 é 3 vezes 5. se aqui eu tenho algum número que se repete nos dois casos, não. Então, eles não têm nenhum divisor em comum. Se nenhum número daqui se repete aqui, a gente não tem nenhum divisor em comum. Se não tem nenhum divisor em comum, o único vai ser o seu elemento neutro. É o divisor em comum entre eles. então 1 é o divisor em comum. É o único número que divide os dois ao mesmo tempo. Porque nem aqui nem aqui apareceu nenhum número que se repetia. Aí, sobre esses números que o 1 é o único divisor em comum, podemos afirmar que eles são primos entre si. Cara, primos entre si é uma definição muito boa e vai te ajudar muito daqui pra frente. Então, são primos entre si se o único divisor em comum for o 1. Se eles não tiverem nenhum outro divisor em comum. Essa é a definição de primos entre si. A gente usa com números compostos principalmente. e se você pegar dois números primos automaticamente eles vão ser primos entre si. Tranquilo? Vamos lá verificar como que descobre se um número é primo ou não. Fala aí, tranquilaço, tranquilaço, tranquilaço. Amados, vamos começar aqui agora descobrindo se seu número é primo ou não. Então, essa parte da matéria é dedicada para que você descubra se seu número é um número primo. basicamente você vai armar várias divisões sucessivas e você vai dividindo o seu número aqui, o seu número que é o dividendo por todos os primos possíveis que vão entrar no lugar do divisor. Aí, quando você vai parar de dividir? Quando vai acabar a divisão? para você parar de dividir, ou acontece do resto estar igual a zero ou acontece do quociente ser menor do que o divisor. Cada uma dessas coisas significam resultados diferentes. Se o resto for zero, significa que seu número não é primo. Mas, se você for dividindo, o resto não dê zero e você achar um quociente menor do que o divisor, significa que ele é primo. Viu? Coisa muito importante que o aluno apressadinho acha que assim vai ajudar, mas vai atrapalhar. Você chega em conclusões erradas se você pular os possíveis números primos. Você tem que testar por todos. Você não pode pular. Ah, é 37. Vou começar a dividir pelo 19. Não, não. Você tem que testar todos até que o quociente seja menor do que o divisor. Show? Show. Ou até que o resto dê zero. tanto faz, tanto fez. Tranquilaço, tranquilada. Aqui, como eu falei do 37, vamos verificar se o número 37 é primo ou não é. Olha o seu exemplo aqui. Para descobrir se o número 37 é primo ou não, você vai pegar o número 37, que é o seu número, e vai dividir pelos outros primos. Vamos dividir primeiro por dois. dividindo por dois aqui. Ah, abaixei, deu um, aqui sobrou um, abaixei o sete, aí deu oito, aí sobrou o resto um. Bom, a gente ainda não chegou em conclusão nenhuma, não sabe se é ou não é primo. Vamos continuar. 37, próximo primo, professor, 3, por 3. Ah, deu um, aqui sobra nada, abaixa o sete, aí dá dois, aí sobra um de novo. Ainda não podemos afirmar nada. O resto não deu zero, o resto está dando um, e o quociente ainda é maior que o divisor. A gente só para quando o quociente for menor que o divisor, ou quando o resto dá zero. Então, vamos continuar aqui, 37. Professor, agora é por quatro? Não, aluno, você tem que dividir pelos primos possíveis. O quatro não é primo, então o próximo primo depois do 3 é o 5. Hum, deu o 7, aí sobrou o 2. Professor, já posso parar, né? Não, você só pode parar quando o resto for zero, ou quando o seu quociente for menor que o divisor. Hum, caramba, professor, você está me irritando. Calma, aluno. O próximo primo depois do 5, o 7. 37 dividido por 7. Dá 5 e sobra o resto quanto? 2. E, professor, agora, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar e verificar que o 37 é um número primo. Como que a gente verificou isso? A gente fez as divisões sucessivas e achamos o quociente menor que o divisor. se encontrarmos isso, é um número primo. Então, 37 é um número primo. É assim que verificamos se o número é primo ou não é. Vamos aqui, tira a print dessa parte para copiar depois ou dá um pauso no vídeo e copia dessa parte agora. Olha, viu? E agora do exemplo. Opa, foi. Já volto já com a próxima questão. E aí, amado, show de bolinhas, show de bolinhas. Tá aqui, tá show de bolinhas, aí tá show de bolinhas. Vamos lá. A gente tá decompondo o número, decompondo o número em fatores primos. Como que faz pra decompor um número em fatores primos aí? Me fala, me fala. Eu sei porque você aprende isso antes do sexto ano você já aprendeu lá no quinto ano com a sua tia lá da vez. Bom, o que que essa tia aí ensinou pra você? Você vai pegar o seu número, por exemplo, aqui o 120 e vai dividir pelos números primos. Então, vamos dividir aqui, dá pra dividir por 2, aí dá 60. Isso aí, isso aí. Dá por 2, aí dá 30. Aí dá por 2, aí dá 15. Agora, por 3, dá 5. Por 5. Então, essa divisão sucessiva que a gente faz pelos números primos, essa é a decomposição em fatores primos. Só que tem uma forma bonitinha de dar a resposta final. Como que é essa forma bonitinha? É só botar 2 elevado a 3, porque o 2 se repetiu 3 vezes, vezes 3 elevado a 1, porque o 3 só apareceu uma vez, vezes 5 elevado a 1, porque o 5 só apareceu uma vez. Isso é decomposição em fatores primos, você pode fazer isso em qualquer número. Olha só o número 150 e... 150 só, melhor. Dá por 2, 150 por 2, dá 75. Aí agora dá por 3. por 3, dá 25. Aí 25 dá por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então aqui, vai ficar 2 elevado a 1, porque o 2 só apareceu uma vez. Vezes 3 elevado a 1, porque o 3 só apareceu uma vez. Vezes 5 elevado a 2, porque o 5 apareceu duas vezes. Pronto. decompomos os nossos números em fatores primos. É essa divisão sucessiva por números primos. Tranquilão, tranquilão, show, 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 showzão. Vamos lá? Fala, amados, queridos, graças a Deus, agora, nessa parte do vídeo, não apareceu o número primo logo de primeira. aqui, eu vou te ensinar como que você vai encontrar os divisores e o número de divisores. Isso é muito importante, muito importante. Vai cair na IPK, vai cair no colégio naval. Por quê? Porque todo ano cai, ele vai te pedir para calcular o número de divisores e você vai ter que saber fazer. Não tem para onde escapar. Mas, vocês vão verificar aqui comigo que é bem tranquilinho e que é bem facinho. Primeiro, vamos encontrar os próprios divisores, que dá um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Então, os divisores primeiro, depois, o número de divisores. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, o número 30 mesmo, um número pequeno, só para que possamos testar. E vamos encontrar os divisores de 30. Para encontrar os divisores de 30, nós temos que fatorar o 30, decompor ele em fatores primos. Vamos lá. O 30 dá para dividir por 2. É o primeiro primo. Se o 30 dá para dividir por 2, aqui eu vou botar 2, vai dar 15. O 15 não dá por 2, mas dá por 3. Então, aqui, por 3 dá 5. o 5 dá por 5. 5 dividido por 5, 1. Essa aqui, esses aqui, são seus números fatorados. 2 vezes 3, vezes 5. Se você quiser botar elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1, pode botar, mas não vai mudar nada. Lembrando, o que a gente quer agora é descobrir os divisores. Vamos descobrir aqui juntos. Um divisor de todos os números é o elemento neutro, é a unidade, é o número 1. O 1 divide todos os números. Nesse aqui, eu achei um divisor, o 1, que é o 2. Outro divisor é a junção do 1 com o 2, que é o 2, é o mesmo número. Então, não ajuda em nada, gente. A gente tem outro aqui, que é o 3, e outro aqui, que é o 5. Agora, a gente vai unir esses números para achar os outros divisores. A gente já tentou fazer o 1 com o 2, não dá em nada. Então, daqui para cá, não tem mais nenhum número da união. O 1 com o 3 dá 3, também não. O 2 com o 3 dá 6. O 1, o 2 e o 3 também dá 6. Então, aqui eu paro no 1, no 2, no 3 e no 6. Eu vou fazer a mesma coisa com o 5. O 1 com o 5 dá 5, já está aqui. O 2 com o 5 dá 10, botei. O 3 com o 5 dá 15, coloquei. 6 com o 5 dá 30, coloquei. Dessa forma, que nós vamos fazendo, topo com as pontas, nós vamos encontrando os outros divisores. É sempre assim, 1 com o 2 dá 2, já está aqui. 1 com o 3 dá 3, já está aqui. 2 com o 3 deu 6, eu escrevi. 1 com o 5 deu 5. 2 com o 5 deu 10. 3 com o 5 deu 15. 6 com o 6 com o 5 deu 15. 3 com o 5 deu 15. os divisores negativos. Os divisores negativos vão ser os mesmos. negativos 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 negativos. Vai ser o menos 1, só que um sinal oposto, são os números opostos. Menos 2, menos 3, menos 6, menos 5, menos 10, menos 15, e menos 30. E todos os divisores, agora no caso, olha, todos os divisores vão ser os positivos, mais 1, e os negativos, menos 1, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 30. Faltou colocar aqui o 5, né? Eu comi o 5 com fome, mais ou menos 5, acrescentei ele aqui. Então ficou mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 6, mais ou menos 10, mais ou menos 15, mais ou menos 30. Botamos todos os divisores aqui. O que é isso importante? Geralmente, a questão pede só o número de divisores, então a gente vai calcular com a próxima arma que a gente vai aprender. só que aqui construindo isso eu consigo observar que o número de divisores positivos é igual ao número de divisores negativos. Então, isso é uma informação muito importante. Eu vou anotar aqui, o número de divisores positivos é igual ao número de divisores positivos. divisores negativos. Então, aqui, divisores positivos, número de divisores negativos. Isso aí, isso aí, isso aí. Aqui, perfeito. Divisores, aluno. Divisores. Bom, aqui, até agora, essa foi uma das informações mais importantes que você teve. Vamos só encontrar os divisores de outro número, para você se ligar como faz, só para treinar. Eu vou pegar aqui outro número, vou pegar o 50. 50. O primeiro passo é fatorar ele. Dá por 2. Aí, aqui, dá 25. Que dá por 5. Que dá 5. E 5 dá 1. E finalizou a sua conta. Agora, a gente tem que achar os divisores. O primeiro divisor é o 1, que é o divisor de todo mundo. A gente vai fazer 1 vezes 2, 2. E acabou, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Depois, tem o 5, que está aparecendo ali. Aí, você vai fazer 1 vezes 5, já apareceu o 5. 1, 2 vezes 5, dá 10. Eu consigo colocar o 10 aqui. E, a única opção que te restou foi o 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E tem mais uma, professor. 10 vezes 5, isso mesmo. 10 vezes 5, 50. Então, você tem o 1, o 2, o 5, o 10, o 25 e o 50. 10 vezes 5, 50. Esses são os divisores de 50. Esses são os números que conseguem dividir os 50. Se eu quisesse encontrar os divisores negativos, era só botar o sinal de menos. Tranquilão? Show, vou dar uma pausa aqui. E a gente já volta. Tranquilão? Agora, a gente vai para essa parte mais importante, essa parte fenomenal, que é achar o número de divisores. Achar o número de divisores é bem facinho. Você vai ter um número N, você vai fatorar o seu número e vai pegar os expoentes das bases. Vai somar 1 em todos os expoentes, você vai multiplicar. Cara, escrevendo assim, matematicamente falando, parece ser bem complexo. Se parece ser bem complexo, vamos fazer um exemplo, só para vocês verem que é facinho. Peguei um número qualquer aqui, peguei o número 36. Quero descobrir o total de divisores do 36. Você vai pegar o 36 dividido por 2, dá quanto? 18. Vai pegar o 18, vai dividir por 2, vai dar 9. Vai pegar o 9, vai dividir por 3. Aí vai dar 3. 3 por 3, dá 1. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Eu faturei aqui o 36, aí encontrei ele na forma fatorada. Vamos reescrever aqui. 36 é igual 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Agora, para você encontrar o número de divisores, o número de divisores positivos, no caso, divisores, vai ser igual a esse expoente aqui, 2 mais 1 vezes esse expoente aqui. 2 mais 1. Você pega o expoente, soma 1, pega o expoente, soma 1 e multiplica eles. 2 mais 1 dá 3. Então, esse aqui fica 3 vezes 3. O 36, ele tem 9 divisores positivos. Cara, bem tranquilinho, é só prática. Vamos lá. Exemplo, aqui, pegando um número, pode ser qualquer número, tá? Aqui, isso funciona. vamos pegar o 15. Número de divisores de 15. O número de divisores de 15 vai ser por 3, por 2 não dá, vai ser por 3, por 3 dá 5, por 5 dá 1. é 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. O número de divisores, número de divisores, o número de divisores vai ser igual 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Então, vão ter quantos divisores? 2 vezes 2, vão ter 4 divisores possíveis. Eu acho que está bem tranquilo até agora, não está? Está, aluno, se está tranquilo, está tranquilo. Vamos aqui, então, para a próxima. Agora é uma das horas que o aluno erra. Como assim, professor, o aluno erra? É quando ele pede os divisores, ele pergunta para você, ah, você sabe calcular o número de divisores total, né? Então, agora você vai pegar para mim e vai calcular o número de divisores ímpares. Aí você, que isso, ossada. Aí não, ímpares. Você vai pegar aqui o número de divisores ímpares. É bem tranquilo. Para você encontrar o número de divisores ímpares, é só retirar a base 2. Então, retirar o expoente da base 2. Pronto. Então, aqui você vai retirar o expoente da base 2. Retirar o expoente de la base tosse. Vamos lá, vamos lá, vamos ver como funciona. Vou pegar aqui o número 18 e eu vou achar os dois. O total de divisores e os divisores ímpares. Total de divisores. Dá por 2, aí aqui dá 9, dá por 3, aí aqui dá 3, dá por 3, aí aqui dá 1. isso dá 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2. Fatoramos o 18. Agora vamos colocar aqui, o total de divisores. 3. Pronto. O total de divisores vai ser igual a 2 elevado a 1. O total de divisores, perdão, aluno, vai ser 1 mais 1, que é o expoente mais 1, vezes 2 mais 1, que é o expoente mais 1. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então, o total de divisores aqui são 6 divisores. Agora, você tem que pegar e descobrir os ímpares. Ímpares. Os divisores ímpares. Os divisores ímpares vai ser bem fácil de você fazer. É só você ignorar o expoente do 2. Então, ignorando o expoente do 2 aqui, olha, sobra 3 elevado a 2, você vai fazer 2 mais 1. Não tem linha para multiplicar, 2 mais 1 dá 3. Você tem 3 resultados ímpares, 3 divisores ímpares e 6 divisores no total. Para achar os pares, é fácil. Os pares, é só você fazer o total, que é 6 menos 3. 3. Então, para que você encontre os pares aqui, eu tenho 3 divisores pares. Vamos anotar essa parte dos pares? Número de divisores pares. Número de divisores pares. Você pode fazer de forma simples o total de divisores menos os divisores ímpares. divisores ímpares. Então, aqui, Tranquilão, tranquilaço, tranquilaço usada. Amados, basicamente, é isso que a gente faz para achar o número de divisores. Eu vou fazer só mais um exemplozinho, depois a gente resolve alguns exercícios e eu posto um vídeo aí com os exercícios sendo resolvidos. Vamos ver mais um exemplo só. Vou pegar um número 60 e quero encontrar o total de divisores, divisores pares e divisores ímpares. 60. Dá por 2, dá 30. Aqui dá por 2, aí dá 15. Aqui dá por 3, aí dá 5. Aqui dá por 5, aí dá 1. Isso dá 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Opa, não apareceu aqui o resultado. Isso, agora está aparecendo. O total de divisores vai ser igual 2, que é o espontúrido 2 mais 1, vezes 1 mais 1, que é o espontúrido 3, vezes 1 mais 1, que é o espontúrido 5, mais 1, sempre tomando 1. Então, aqui dá 3, vezes 2, vezes 2. Então, no total, você tem 12 divisores. Ah, total usada. Agora, você quer os ímpares. Se você quer os ímpares, você vai retirar a base 2. Então, aqui vai ficar 1 mais 1, que é o espontúrido 3, vezes 1 mais 1, que é o espontúrido 5. 1 mais 1, dá 2. 1 mais 1, dá 2 de novo. 2 vezes 2, 4. Você tem 12 no total e tem 4 ímpares. Se você tem 12 no total e tem 4 ímpares, os pares vão ser iguais a 12 menos 4. 12 menos 4, 8 divisores. Deixa eu só dar um recadinho para vocês. A gente tira a base 2 para achar os ímpares porque todo número par tem que ser múltiplo de 2. Por isso que a gente retira a base 2. Tranquilão? Vou dar continuidade aqui à matéria. E aí, amados? Tranquilo? Tranquilo? bom, agora a gente viu a quantidade de divisores. Vamos ver a soma dos divisores de um número. A soma dos divisores é a seguinte. A gente primeiro tem que escrever o número na forma fatorada e depois aplicar ele na formulinha. Essa formulinha aqui da soma dos divisores. Isso aqui é a soma dos divisores positivos. Você vai encontrar a soma dos divisores positivos. eu acho que exemplificando fica bem mais fácil. Primeiro passo. Eu escrevi meu número na forma fatorada. Qual o número? O 150. 150 dividido por 2 deu 75. Aí, o 65 dividido por 3 deu 25. 25 dividido por 5 deu 5. 5 dividido por 5 deu 1. Então, escrevi na forma fatorada. 2 elevado a 1 3 elevado a 1 5 elevado a 2 escrevemos na forma fatorada. Aí, eu pego aqui Sn é 2 elevado a x mais 1 menos 1 sobre a menos 1 2 elevado a x mais 1 menos 1 sobre a menos 1 x mais 1 é o expoente. 2 elevado a 1 mais 1 é só substituir. No lugar do a está 2 elevado a 1 menos 1 sobre 2. fiz a mesma coisa com 3 3 elevado a 1 mais 1 menos 1 todo mundo sobre 3 menos 1 fiz a mesma coisa com 5 5 elevado a 2 mais 1 menos 1 sobre 5 menos 1 só substituir. Os valores que eu encontrei aqui na minha formulinha os valores que eu encontrei aqui na minha faturação substituí na formulinha observando quem era o A quem era o P e quem era o C. Vamos lá. Agora, 2 elevado a 2 dá 4 4 menos 1 dá 3 aí aqui a nossa primeira resposta 4 menos 1 dá 3 e 2 menos 1 deu 1 botei já 1 aqui embaixo fiz a mesma coisa nos outros 1 mais 1 aqui deu 2 3 elevado a 2 dá 9 9 menos 1 dá 8 e aqui 3 menos 1 deu 2 botei o 2 embaixo já e fiz a mesma coisa com 5 5 elevado a 2 mais 1 é 5 elevado a 3 5 elevado a 3 dá 125 125 menos 1 124 aí a partir de agora eu posso simplificar vou cortar aqui o 2 com 8 vai dar 4 vou simplificar aqui o 4 com 4 sobra ninguém embaixo agora só nos resta multiplicar 3 vezes 124 dá 370 e 2 essa é a soma de todos os seus divisores positivos então essa aqui é a soma dos divisores positivos agora você tem que achar a soma dos divisores negativos vai ser exatamente a mesma a soma dos divisores negativos a única diferença é que o sinal vai ser de menos a soma dos negativos vai ser menos 372 então se você somar se somar os divisores divisores positivos e negativos resulta em zero resulta em zero ou seja o resultado da zero opa que legal não é mesmo que legal que legal se você somar todos os divisores positivos e todos os divisores negativos o resultado final sempre é zero então se ele pedir a soma de todos os divisores inteiros os inteiros são os positivos e os negativos então se o resultado final vai ser zero a soma é facinha vamos passar para o produto produto de divisores produto de divisores é basicamente bem parecido você vai pegar vai fatorar um número vai achar o número de divisores então se o número n elevado ao número de divisores sobre 2 esse é o produto dos seus divisores primeiro eu fiz com 10 10 fatorei aqui deu 2 5 1 ficou 2 elevado a 1 5 elevado a 1 quantos divisores vão ter? 1 mais 1 peguei esse expoente aqui e sumei 1 multipliquei com outro que é o expoente mais 1 1 mais 1 1 dá 2 1 mais 1 dá 2 2 vezes 2 4 então a gente tem 4 divisores o produto dos divisores vai ser o seu número no caso o seu número aqui era 10 10 elevado ao número de divisores que é 4 dividido por 2 4 dividido por 2 2 então isso aqui é 10 elevado a 2 10 elevado a 2 é 100 perfeito perfeito bom sempre que o número de divisores for par sempre que o número de divisores for par o produto dos negativos vai ser igual ao produto dos positivos então aqui no caso também é ser 100 vamos lá de novo agora falando com outro exemplo dando outro exemplo outro exemplo aqui exemplo usada é o 100 o 100 por que o 100 professor? vamos fatorar aqui 100 por 2 deu 50 50 por 2 deu 25 25 por 5 deu 5 5 por 5 deu 1 aí eu tenho que achar o número de divisores professor como que você acha o número de divisores? você pega o expoente aqui ó de novo novamente você pegou o expoente que é 2 e soma 1 2 mais 1 você pegou o expoente que é 2 e soma 1 2 mais 1 2 mais 1 3 2 mais 1 3 3 vezes 3 9 opa então a gente tem 9 divisores 9 divisores é só você pegar aqui ó 100 vezes elevado a 9 sobre 2 um grande problema o 9 e o 2 não dá pra dividir porque um é um pari e o outro é par ia dar um número com vírgula ou ia sobrar resto aí o que eu fiz pra facilitar a nossa vida? eu sei que o 100 é 10 ao quadrado então no lugar do 100 eu coloquei o 10 ao quadrado 10 ao quadrado elevado a 9 sobre 2 escrevi essa partezinha aqui agora pra finalizar eu apliquei a propriedade de potência que vocês aprenderam lá no início do ano lá na primeira aulinha de fevereiro como que era? potência de potência eu multiplico os expor ente 2 vezes 9 18 18 sobre 2 10 elevado a 18 sobre 2 18 sobre 2 dá 9 10 elevado a 9 show show de bolinhas show de bolinhas amados queridos finalizando aqui quando o número dos divisores der uma parada ímpar der um resultado ímpar o produto dos negativos vai ser negativos vai ser negativo então aqui ficou menos 10 elevado a 9 menos 10 elevado a 9 o 10 elevado a 9 ele é um número muito bonito ele é um bilhão então aqui ó um bilhão menos um bilhão show 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 bom a gente só falta falar da função de Euler a função de Euler ela serve pra achar a quantidade de números primos entre si essa coisa horrorosa aqui então a função de Euler serve pra achar a quantidade de números primos entre si e E menores que determinado valor então são os números primos entre si E menores que 80 100 e menores que N então vamos lá primeiro passo você tem que fatorar não tem jeito a gente tem que decompor em fator primo depois substituir na nossa equação tranquilo? vamos lá determine a quantidade de números primos entre si com 80 e menores que 80 então quero todos os números primos entre si com 80 e que são menores que 80 então o primeiro passo que eu tive foi fatorar 80 olha 80 fatorado aqui 80 por 2 40 40 por 2 20 20 por 2 10 10 por 2 5 5 5 por 5 5 por 5 então ficou 2 elevado a 4 vezes 5 para aplicar na sua formulinha você não precisa dos expoentes você só precisa da base então a base aqui no caso era 2 e a base aqui era 5 você só tinha 2 você não tinha essa parte aqui do C então eu peguei a quantidade de números primos entre si com 80 e menores que 80 que é isso aqui os números primos entre si ou a quantidade que eu quero saber vai ser igual o N vale quanto? o N é o seu número vale 80 menores que 80 e primos com 80 1 da formulinha menos 1 sobre 2 por que 1 sobre 2? porque a sua primeira base aqui é 2 aí você pega 1 sobre a primeira base 1 menos 1 sobre 5 1 sobre 5 por quê? porque a sua primeira segunda base aqui é o 5 então eu botei menos 1 sobre 5 agora para finalizar é só fazer o seguinte a quantidade de números primos entre si vai ser 80 vezes 1 menos 1,5 dá 1,5 você pode fazer essa subtração aí no cantinho se você quiser e 1 menos 1,5 dá 4,5 você também pode fazer essa subtração aí no cantinho se você quiser sem problema nenhum show? então aí a partir daqui eu simplifiquei 2 vezes 5 dá 10 então aqui esse resultado aqui é 10 cortei o zerinho com zerinho então ficou 8,1 e 4 sobre 1 8 vezes 1 8 8 vezes 4 32 então a gente tem 32 números primos entre si com 80 e menores que 80 amados finalizamos finalizamos esse capítulo bom daqui a pouquinho a gente vai eu quero que vocês tentem resolver os exercícios perfeito e eu vou postar alguns aqui resolvidos para vocês tranquilo? beijo adoro vocês valeu saudades hein 2 2 2 3